Qual tempo e temperatura seguros para o transporte dos alimentos? Essa é a dúvida da Maria e esse é o Maiara Vale Responde. Se também tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo para eu saber e poder te ajudar, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas, tá? A gente tem que entender que não importa se é transporte, se é preparação, se é distribuição do alimento, qual que é a temperatura segura para a conservação de um alimento? Se a gente está falando de um alimento quente, tem que estar acima de 60 graus. Se a gente está falando de um alimento frio, tem que estar abaixo de 4 graus. Essas são temperaturas ideais, tá? Que dificultam ou impedem o crescimento microbiano, tá? Que é onde a gente perde, então, a segurança do alimento aí. Quando a gente está falando aí de doenças admitidas por alimento, essa contaminação, né? Que vem desse crescimento microbiano em temperaturas favoráveis, tá? Em relação ao tempo, gente, a gente tem que entender que o alimento tem que sair desse estabelecimento com essa temperatura segura já. Então, eu não posso mandar para o cliente um alimento frio, um alimento frio que eu falo esfriando, morno, né? Abaixo de 60 graus. Eu tenho que mandar para ele um alimento acima dos 60 graus, assim que sai do estabelecimento. Tem que estar nessa temperatura para eu garantir essa segurança. E a entrega tem que ser a mais rápida possível, porque é óbvio que o alimento vai perder temperatura, né? Nesse trajeto. Então, quanto mais elevada a temperatura estiver na saída, mais eu consigo garantir que esse alimento chegue ainda em segurança ao cliente, tá? Então, o ideal é serem distâncias curtas. Por isso que os delíveres trabalham num raio, né? Específico para entregar, para a gente conseguir garantir essa segurança nessa entrega, tá? Se essa entrega for maior, né? Tipo assim, for em tempo maior, mais longa, uma distância mais longa, aí eu vou precisar ter um carro que vai conservar esse alimento nessa temperatura, tá? Então, tem que ter um carro, tem um equipamento de refrigeração para manter esse alimento seguro até ele chegar no cliente, tá? Mas para delivery, por exemplo, quanto mais perto melhor, porque eu vou conseguir fazer com que o alimento chegue ainda quente, numa temperatura segura para o cliente consumir. Tá? Então, claro que a gente vai ter que capacitar a equipe, capacitar na preparação, na embalagem, para tudo isso ser garantido. Mas o ideal para a segurança do alimento, quando eu penso em temperatura segura, é acima de 60 graus, que eu estou eliminando ou impedindo o crescimento microbiano, tá bom? Se você ficou com dúvida sobre isso, ainda deixa aqui embaixo do vídeo. Eu te espero no próximo Mara Vale Responde. Até lá! Tchau!